Fala galera, aqui quem fala é o Pedro E hoje gente, eu tô aqui no Guiaxalife E eu vou mostrando meus personagens que eu acabei de fazer O Pedro, o Varredor, o Pantom, que eu não fiz ainda, eu vou fazer A Mumbly que eu vou fazer Eu, que sou eu mesmo, o Pedro que sou eu Minha enfermeira Chocolatão, que ele tá comendo chocolate e tem um coisinha aí Tem um cookie E a mãe brava, não é minha mãe, tá? Mas Eu Eu tô Bom, a gente vai fazer uns personagens Sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou tentar fazer um bug Vamos tentar fazer um bug, gente Aqui ó Vamos tentar fazer um bug Ah, eu tô tentando fazer um bug e não vai Ah, não acontece nada, gente, nesse bug É só as três horas da manhã que eu não sei Vamos coisar esse Pantom, gente Eu vou pegar outro moleque pra eu fazer Esse é um moleque triste, mas eu vou fazer ele feliz Tem girl, tem boy, tem girl, tem boy, tem girl Bobói Fazer ele bem baixinho Fazer ele bem baixinho Então vamos lá Vou soltar a mão desse cabelo Oh, é de ursinho Eu quero esse Não, deixa eu pegar Não Aqui tá bom Não Vou pegar um olho Gente Oh, gente, olho de fofinho Eu quero desse Desse daqui Eu quero desse daqui Então vamos fazer Gente, eu vou fazer ele com óculos O que vocês acham? Ficou feio Ah, com lápis Vamos fazer Cocô Esse vai ser marrom Com azul Azul clarinho Não, não, não Olha Olha, gente Yo Stop Go Stop Yo Stop Yo Stop Yo Stop Stop Vai Yo Stop Não, eu quero mais Ai meu Deus, eu fiz uma coisinha Azul brilhando E vai ser um cantor, gente Vai ser um microfone branco mesmo E ele vai matar, ele vai matar todo mundo com uma espada Ele vai matar, mentira, gente Ele vai ter um picolé Gente, em cima vai, é de chocolate Não, é Daí aqui vai ser de morango Hum, que delícia Esse vai ser o Cantor Picolé Vai ser o cantor picolé Amor Vamos aqui no estúdio, gente Olha que estúdio Legal Já sei Qual estúdio eu vou querer, eu vou querer é esse Vamos jogar, gente Eu gosto desse Que tipo um pato Nossa, mas já perdi uma vida Sou muito ruim, gente Não Sai com a coisinha Sai com a coisinha Meu Deus Sai com a coisinha Sai com a coisinha Meu Deus Eu não perdi nenhuma vida Sorte Meu Deus Sai com a coisinha Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa, gente Vamos de novo Gente, eu sou muito ruim Neste Quis, quis, quis 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 ai meu Deus é bullying gente agora que eu entendi que é bullying ele fez bullying esses viraram aqueles carinha que dá bullying no outro menino na escola deles eles davam bullying daí eles pularam no lago de pato daí o pato engoliu ele daí ele ele virava cabeças é que daí eles estouraram a cabeça do pássaro daí saia a cabeça deles também ele tinha engolido a fala do pato ele foi lá pro céu com bilhões bilhões dos seus amigos daí eles viram esse menino que eu tô andando com ele daí eles olha aquele menino ali bora lá tolamentar ele com pato daí eles vem no quarto por isso gente eu acho que assim gente se vocês querem que eu jogo bomba squad mais uma vez pra vocês irem eu jogo tá gente bomba meu deus meu deus corre 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 já sei gente corre corre vem aqui gente ó agora lá corre meu deus meu deus eu tô com muito medo Gente, tá muito rápido Tá muito rápido Coloca, pivete Não! Quase que eu tomo uma vida Vou perder uma vida, gente Deixa eu ter saído de bateria Meu Deus, gente Ai, ele encostou na minha cabeça Só que eu não tomei vida Aqui Não passou na minha cola, gente Jesus, eu saio Fica aqui, fica aqui Não tem escapatário Meu Deus, gente, eu vou morrer Eu não tomei Eu não perdi nenhuma vida Esse foi o momento hardcore Meu Deus, gente Agora tá caindo um monte de cabeça Corre! Ai, gente Agora eu vou começar a perder vida Meu Deus, gente Eu não tô morrendo agora, gente Não sei por quê Agora que eu vou morrer Só de falar Gente, me segue no TikTok PedroGover00 Gente, ó Corre pra lá Ai, meu Deus Aqui mesmo Corre, corre Meu Deus, gente Eu não sei por que Eu não tô perdendo nenhuma vida Boa, gente Gente, eu tô usando o hack Por acaso Ai Só de falar Gente, eu tô usando o hack Por acaso Porque eu não tava morrendo Naquela hora Os caras passavam Mano, eu não tava morrendo Ai, meu Deus Não Deixa eu chegar Por favor Por favor Por favor, patos Cheguei Será que mil, gente Não vai dar certo Se eu tivesse com três vidas Gente, é agora Eu teria chegado em mil Mas eu acho que não vai dar Ele bateu a cabeça Agora sim, gente Eu vou perder Olha quanta cabeça, gente Agora sim, eu vou perder Meu Deus, gente Você tem que ver os lugares, gente Aí tá secado Você tem que correr Agora corre Corre da cabeça Oitocentos, gente Oitocentos Meu Deus, gente Meu Deus, gente Eu tô Muito bom Corre Sai Sai É pato Pato de cabeça De bullying Meu Deus, gente Eu tô com muito medo E agora que eu vou perder Tchau, gente Mentira Essas cabeças São muito noob Ah, por que eu falei isso? Agora eles vão matar Olha quanta cabeça Meu Deus, gente Não fica aqui Vai pra lá Não Gente, eu não morri Gente Eu juro por Deus Que eu ia morrer Corre Ah, não Agora que eu perdo Quer ver, gente? Mil, gente Mil Agora eu sou furioso Ah, gente Eu tô morrendo Caramba Não, gente Morri Meu Deus Caramba, gente Esse Pedro, gente É outro É outro Pedro Esse sou eu E eu sou muito feliz E eu como bastante Como muito Porcaria Bônus Vai, gente Vamos ver É pra ver Sete Era Dezessete Oito Seis Não, era cinco Muito ruim Na matemática Mentira Como que eu vou acertar Essa merda? Ah, gente Como que eu ia acertar Aquela merda? Isso é muito difícil, gente É só quem gosta De matemática Eu gosto de matemática Só que eu sou muito ruim Dois Onze Onze Sete Nove Não, era dez Doze Meu Deus Não, era cinquenta e dois Quase cinco Treze Treze Como que eu vou acertar isso Seu louco Ah, a gente vai cagar Esse professor é louco Ah, como que eu vou saber no fio? Quinze Era quatorze Aí, gente Esse professor aí é louco Olha, gente Um Três Claro Treze Claro Sem mais cem Doze Treze Ah, que que é isso, mano Cinquenta e quatro Uh, acabei Cinquenta e quatro Boa Como que eu vou acertar isso, meu pai amado? Meu Deus Ah, gente Esse carinha é louco Vamos voltar, gente Gente Minha mãe Gente, eu vou Eu nunca vi esse jogo Dessa baleinha Eu acho que você tem que chutar as bolas Meu Deus Ela corre muito rápido Ah, gente Não tem que deixar as bolas cair Se as bolas morrem Não Aqui é o salvador de boias Nossa Uma Caiu Não Não, gente Morri Isso é impossível Meu Deus Ela caiu Mas eu salvei Vai, baleinha Não Oi Pode deixar Minha neguinha tá vindo aqui Tá Ih, morri Então, gente Isso foi Se você gostou Já deixou Se inscreve no canal E assim você não dá Deixe que eu sou Tchau